O grupo vai jogar com a sorte e precisão. Prova do líder. O grupo foi dividido por sorteio. Os dois de cada time que jogarem a bola mais perto do pino se classificam. Colega. 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 Agora vou logo. É, agora. Boa! Nossa, tá entendendo. Mas chega bem! É muito fraquinho. Eu tinha que ir na outra pista e já ia ficar aqui. Boa bola. Sérgio adora me empurrar, hein? Caraca. Não dessa vez. Fora, Sérgio. André e Didi na final. Boa bola! O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? André e Didi, vocês são dois finalistas aqui. Maravilha! Conseguiu o algo possível, bro. Você viu mesmo? Conseguiu. Ela não quer ser líder mesmo, mas ela faz sacanagem, bro. Maravilha! Se você jogar forte, todo mundo sai. Sai bola voando, vai tudo quanto é a bola. Péssimo. Péssimo o quê? Não, não, não. Tá bom, então. Aí. Amanhã te fala mais. Obrigado. Espera que eu vou me chorar. Amanhã te fala mais. Então toque um pouquinho mais. Semifinal. Boa bola! André joga bem. Boa bola! Boa bola! Mas Adriano tem santo forte. O que aconteceu comigo agora? É tudo. Você perde. Mas eu vou dizer que aí filhos estão com trauma. Não, me dei mesmo. Ah, Didi de novo. Foi muito bem. Didi tá na final. Acabou? Foi? Didi? É Didi. É rosa aí. Que loucura é essa? Que é isso, mulher? Que é isso, mulher? Desplicente, Vanessa exagera na força. O Super Bambam usa um jeitinho. Obrigado. Tchau pra próxima. Obrigado. Pera aí. É pra mim ou... Finalíssima. Você disse que eu só gostaria de ser líder na última vez. Vem. É isso aí. Deixa pra próxima. Foi. Kleber é o líder. Vocês me respeitam agora, né? Kleber é o líder da semana. Eu gostei. Me respeita agora. Bom, já sabe que pelo menos o quarto ele não vai mudar, né? É... 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 Ó, não vai achando uma tomelete condensado. É... É... Vai ter que fazer só uma gracinha com o Bambam que eu quero roubar um bombom. Vai ter que dar uma puxada de saco, basta, rápido. Pelo menos no primeiro dia. Tem um bombomzinho que separar. Depois a gente vê como é que fica.